Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube de Fora em Juiz de Fora E hoje a gente está numa cidade do interior do Rio de Janeiro chamada Miguel Pereira Ela é uma cidade que está crescendo muito no turismo e tem vários lugares incríveis como esse que eu estou aqui atrás Que eu vou te apresentar e vou te apresentar outras coisas lindas dessa cidade Então aperta o cinto e bora pro vídeo! Miguel Pereira é uma cidade que fica localizada na região centro-sul do estado do Rio de Janeiro Região conhecida como Vale do Café Ela fica a 64 quilômetros da capital, na Serra do Tiguá Se você for de ônibus, a aviação que interliga o Rio de Janeiro a Miguel Pereira é a Útil A gente partiu de Três Rios para Miguel Pereira e foi um pouco mais de 60 quilômetros também Outra aviação que circula muito por aqui e nas cidades aos arredores é a Linave Miguel Pereira fica numa localização super estratégica Porque ela fica perto de importantes cidades do estado e faz divisa com Vassouras, Batido Alferes, Paracambi, Engenheiro Paulo de Fronten, Japeri, Petrópolis, Nova Iguaçu e Duque de Caxias Miguel Pereira é uma cidade com um pouco mais de 25 mil habitantes E tem alguns títulos que fazem dela uma cidade com uma excelente qualidade de vida Como por exemplo, ter o terceiro melhor clima do mundo Isso porque a temperatura média anual é bem constante e as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano No verão, a média máxima é de 24 graus Ou seja, para os padrões de uma cidade fluminense, é uma temperatura amena, super agradável A gente realmente sentiu isso O clima aqui é mesmo muito bom Não só a temperatura do ambiente, mas também a atmosfera vinda das pessoas Miguel Pereira é uma cidade alegre, alta astral Isso é muito gostoso O pórtico que fica na entrada da cidade e que a gente te mostrou no comecinho desse vídeo Se chama Pórtico Abraham Medina Ele tem esse nome em homenagem a um importante radialista e comunicador da cidade O Abraham Medina, que é pai do Roberto Medina, fundador do Rock in Rio Eu estou indo para o bairro Barão de Javari te apresentar um dos principais pontos turísticos da cidade Esse é o Lago Javari Olha que cartão postal, meus amigos O acesso ao lago é super fácil Ele fica a cerca de 4 quilômetros do centro de Miguel Pereira O lago é formado pelo represamento do Córrego do Saco E a entrada é gratuita Tem várias formas de você aproveitar esse espaço Seja em terra, por meio de triciclos Ou na água, dando um rolê de pedalinho O valor dos passeios, tanto de triciclo quanto de pedalinho É de R$ 15,00 por 20 minutos Também dá para fazer uma caminhada de 3 quilômetros ao redor do lago É de R$ 15,00 por 20 minutos E olha o pessoal pescando Que vida boa Ah, tem vários barzinhos e lanchonetes aqui nessa região O que é ótimo, porque você pode tomar uma cervejinha ou uma água de coco Olhando essa vista maravilhosa Tem parquinho para criança e local para fazer atividade física também A formação de Miguel Pereira está diretamente relacionada à história de Vassouras e de Pati do Alferes Cidades que cresceram muito no período do café Muitos europeus ocuparam essa região principalmente quando ela começou a ser explorada pelo Garcia Rodrigues Paz Que abriu o caminho novo do Tiguá Para levar o ouro de Minas ao Rio de Janeiro Eu contei mais sobre essa história no vídeo de Paraíba do Sul Eu vou deixar o link na descrição para você assistir depois Durante muito tempo, essa região, que já foi chamada de Estiva Se desenvolvia só na parte rural O crescimento urbano era muito pequeno O povoado começou a crescer e o comércio começou a se formar Quando a Capela de Santo Antônio foi construída Isso no finalzinho do século XIX No século XX, a região começou a crescer com a implantação de um ramal auxiliar da Estrada de Ferro Central do Brasil Que ia da Baixada Fluminense até a cidade de Paraíba do Sul E passava por aqui Aí novos grupos de pessoas, principalmente trabalhadores ferroviários Passaram a viver por aqui E por que a cidade se chama Miguel Pereira, Tati? Esse nome é uma homenagem ao Miguel Pereira Que foi um médico sanitarista e professor Que promoveu as qualidades do clima daqui para o mundo E ajudou para que ela pudesse se tornar uma instância climática e turística Isso por volta de 1930 Então depois disso, o nome mudou de Estiva para Miguel Pereira Imagina, o Rio de Janeiro super quente Todo mundo procurava regiões do estado mais frescas, principalmente no verão E é curioso porque a região serrana do estado Muita gente a conhece Aquela região ali de Petrópolis, Teresópolis Ali todo mundo sabe que o clima é mais fresco Mas essa região aqui de Miguel Pereira e Paraíba do Sul Também tem um clima excelente, viu? Miguel Pereira pertenceu a Vassouras E foi emancipada em meados do século XX Vocês vão observar que o asfalto da cidade está sendo renovado E vocês também vão ver vários outdoors espalhados pela cidade Promovendo novos atrativos de Miguel Pereira O que acontece? Há um grande projeto para transformar a cidade num complexo turístico E fazer com que o turista permaneça mais tempo aqui na cidade Muitos inclusive inspirados em Gramado Então eles estão construindo vários atrativos novos Como a Rua Coberta, que vai ser um polo gastronômico Com dois restaurantes panorâmicos Oito lojas gourmet Várias salas comerciais Sala de cinema O projeto está ficando a coisa mais linda Ainda estão para abrir várias atrações para as famílias Como, por exemplo, o Mundo dos Dinossauros Um parque temático gigante Que vai funcionar no Parque Municipal Rocha Negra O Parque das Aves Primeiro parque de aves de soltura do Brasil O Mundo das Crianças também Ou seja, vai ter atração de peso para toda a família Se preparem e aproveitem para compartilhar esse vídeo Com aquelas pessoas que vocês querem que venham passear com você por Miguel Pereira E se você ainda não curtiu esse vídeo Aproveita para deixar o seu gostei E também se inscrever no canal se você não for inscrito Aproveita também para ativar o sininho de notificações Porque é uma forma do YouTube te avisar Sempre que a gente lançar vídeo novo E tem vídeo novo toda semana Você também pode ser membro do canal E fazer parte da nossa família É uma forma de você ajudar a gente A continuar te apresentando lugares incríveis por aqui E vai ter o seu nome dito no final de cada vídeo Como uma forma de agradecimento Agora a gente vai conhecer um pouquinho mais Mais da parte central e comercial de Miguel Pereira Simbora! Quem nasce Miguel Pereira é o quê? É Miguelense! E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Atravessando a rua fica a Igreja Matriz Santo Antônio da Estiva Estiva que era o antigo nome de Miguel Pereira, né? E Santo Antônio que é o padroeiro de Miguel Pereira Vocês estão vendo como que a cidade está mudando? Outra coisa recém-inaugurada aqui na cidade é a faculdade de Miguel Pereira É um campus relativamente novo Ele oferece cursos de graduação nas áreas de Direito, Pedagogia, Gestão Pública, Recursos Humanos E curso técnico na área de Enfermagem Eu tô achando a cidade super arborizada E você? Miguel Pereira tem hoje quatro distritos A sede, o Distrito de Veracruz, de Governador Portela e Conrado Tati, eu sou amante de esportes O que você me sugere aí em Miguel Pereira? Bom, uma sugestão de passeio é percorrer o viaduto ferroviário Paulo de Fronten Ou então fazer rapel Ele fica perto da estrada de Veracruz e fica sobre o Rio Santana É o único viaduto de ferro em curva do mundo Para os mais aventureiros, tem rampa de voo livre em Miguel Pereira E o passeio percorre toda a cidade Para os amantes da natureza, tem várias cachoeiras em Miguel Pereira As mais famosas são as cachoeiras do Distrito de Veracruz Como a Cachoeira Monte Líbano E tem ainda a Cachoeira de Santa Branca Que fica entre os bairros de Arcádia e Santa Branca Com piscinão natural ótimo Ah, e além do Lago Javari Tem o Lago das Lontras Que fica no Pico da Serra do Tiguá A gente está passando pela Avenida Roberto Silveira Uma das vias mais importantes aqui de Miguel Pereira E tem vários estabelecimentos comerciais e de alimentação nessa região Olha que gracinha esse armazém do pão Por falar nisso, para se alimentar na cidade A nossa dica é o restaurante Relíquia Ele fica bem aqui na Avenida Principal Avenida Roberto Silveira Ao lado da Secretaria de Turismo Além da comida ser muito boa Ela tem um preço justíssimo Eles servem rodízio, pizza, café, almoço e jantar Tem um churrasco delicioso O ambiente também é muito legal A gente amou a experiência e super indica Eu vou deixar o contato deles aqui na descrição Ó, aqui nessa parte de cima Fica o restaurante Relíquia Viu como é que é bom? Que você tem uma vista muito boa da cidade E logo aqui do lado Fica a Secretaria de Turismo E o ponto de informações turísticas aqui de Miguel Pereira Tudo azul e branquinho Muito bonitinho, muito pintadinho E nesse trecho aqui que tem obras É onde eles vão construir a rua coberta E o complexo gastronômico Assim como os artesãos Que agora tem um espaço só pra eles Aqui fica o Espaço do Agricultor São cerca de 60 bancas Vendendo hortifrutis, flores E produtos da roça Como queijos e mel É super acessível Tem uma localização ótima E assim como os outros espaços Tem banheiro público As crianças também ganharam espaço só delas E ele fica bem do lado do Espaço do Agricultor É um playground bem grande Com grama sintética E bem do ladinho Ficava localizado o Museu Francisco Alves Um cantor conhecido como Rei da Voz E que fez muito sucesso nos tempos do rádio Ele amava Miguel Pereira E estava sempre por aqui No museu ficava disponibilizado Para os visitantes Vários objetos pessoais E da carreira dele O museu está temporariamente fechado Para quem gosta de turismo rural A Fazenda Santa Cecília Abre suas instalações Para visitas pré-agendadas É uma fazenda da família Werneck Eles foram os primeiros A ter plantação de café Na região onde fica Miguel Pereira Uma das atrações É uma capela Que foi doada pelo Oscar Niemeyer Eu vou deixar o contato Da Fazenda Santa Cecília Para vocês aqui na descrição E para se hospedar Tem hotéis para todos os gostos Mas a nossa dica É o Costa Del Mar Hotel Boutique Ele tem uma vista espetacular Para o Lago Javari Uma piscina maravilhosa E um café da manhã daqueles Uma experiência única Todas as informações Vão estar disponíveis para vocês Aqui na descrição Também acontecem muitos eventos Em Miguel Pereira Que vão desde os mais recentes Como um circuito gastronômico Que perpassa diversos estabelecimentos De alimentos e bebidas da cidade Até os mais tradicionais Como o carnaval A gente sabe que os mineiros São bons de carnaval de rua E de blocos Mas os miguelenses Também entendem do negócio O carnaval de Miguel Pereira É um dos melhores Do sul fluminense Um dos blocos mais famosos É o catacorno Mas são muitos blocos Bandas e DJs E aí você está gostando De saber dessas curiosidades Sobre Miguel Pereira Você já conhece a cidade Me conta aqui nos comentários Quais foram as suas impressões Eu amei E queria mandar um beijo enorme Para todos os moradores De Miguel Pereira Aí também vai O meu beijo especial Para os membros aqui do canal Patrícia Prates Marcela Micheline Ivan Moreira Luciene Martins Márcia Martins Márcia Crivellari Aline Machado Jean Alberto Raquel Moraes Paulo Olívio Sebastião Eduardo Guilherme Silva Paróquia São Luís Rei de França Gabriela Barbosa Celso Soares Nogueira Cídio Bras Gomes Celson Lider Giovanni Gesualdo Rosângela Oliveira Lídia Maria Santa Rosa Coelho Laílson Sônia Regina Ferreira Fábio Salgado Jaciara Fernandes Júlio César Giovanni Minatelli Sérgio Guedes Alaerte Silva Alencar Tavares Ana Emília Valdir Gomes Fátima Gonçalves E Jane Richard Muito obrigada a vocês Por nos apoiarem Um beijo para você Que está comigo Até o final desse vídeo E me aguarde Porque a gente ainda Vai te mostrar Lugares incríveis Por aqui Enquanto isso Aproveita para maratonar Os mais de 180 vídeos Que a gente tem Te apresentando Várias cidades Do estado do Rio De Minas Gerais Do sudeste do Brasil Porque a gente tem Lugares maravilhosos Por aqui Eu também quero Que você me conte Onde você quer Que eu vá Em 2022 Para isso Existe um formulário Específico Para você me contar Todos os lugares Que você quer Que eu visite Eu vou deixar O formulário Aqui na descrição E no primeiro Comentário fixado Acessa ele Porque eu quero Saber mais Sobre você E também quero Que você me conte Os lugares Que você quer Que a gente vá Em 2022 A sua opinião É muito importante Para a gente Um beijo Enorme Para você E eu te vejo Onde? No próximo vídeo